Então vamos lá, eu já disse pra Laís que eu vou começar a rir, porque eu não tenho jeito para ficar assim, né? Vocês entenderam. Vamos fazer uma receitinha de massa de pastel, porque eu vou tentar passar pra vocês, não sei se vai dar certo, espero que sim. Então, vamos lá. Aqui dentro tem 300 membros de farinha de trigo peneirada. Nós vamos juntar 200 ml de água morna. Desculpa, mas eu não consigo fazer diferente. Aí você vai mexer, ok? Com uma colher. Você vai adicionar uma colher de sopa de vinagre branco. Uma colherzinha de chá de sal. Pois. Uma colher de sopa de óleo. Ali antes da quarentena tá difícil, né? Só come. Só faz comida. Ainda bem que temos comida, né gente? E o segredinho, pra massa ficar mais crocante, mais sequinha. Não é aquele jeito que eu achei aqui. Caninha cinquenta. Olha lá, está lindo. Olha lá, está lindo. Linda. Quase uma caninha cinquenta e um. É uma colher de sopa. E... Paraná, na massa. Eu queria falar pra vocês que eu deixei reservado. Reservado. Só assim. Não adianta. Cem gramas de farinha pra gente adicionar aos poucos. Então nós vamos mexer. Mais alguma aqui pra mim. Faixa aqui pra eles verem. Nessa estante. É, não precisa dessa barriga. Então, se tiver assim, nós vamos colocá-la na pedra limpa, gente. Pelo amor, né? Ok? E vamos entrar com a tua munheca. Com as mãos. Com as mãos. E nós vamos mexer. A água morna é pra dar mais elasticidade à massa, ok? Laís, levanta um pouquinho aqui pra mim, por favor. É tudo. Daí a gente vai adicionando aqueles... Aquelas cem gramas de farinha que a gente tinha deixado reservado. Levanta um pouquinho. A gente vai adicionando aos pouquinhos. Quem que não é louco pra um pastelzinho, né? Meu Deus do céu. A gente vai adicionando aos pouquinhos. Pode ir pausar ali, filho. Mais. Tá vazando. A massa fica assim. E nós vamos colocar ela no papelzinho, né? Quer? Tirei ela do saquinho. E ela tá bem... Bem gostosa. Vamos botar na mesa. 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 Alguém tirou minha farinha daqui? Eu não sei quem. Mas eu tenho saco. Daí a gente joga farinha. Ovilha um pouquinho por cima. Faz um... X. Deixa eu botar mais pra cá. Na massa. Ok? Daí a gente vai dividir essa massa. Em dois pedaços. E trabalhar... Deixar um pedaço guardado. E trabalhar na outra. Combinado. Vocês são péssimas. Vamos lá. 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 Minha carne moída, botei azeitona. Aqui a azeitona não tem muito gosto. É, na verdade, serão dicas. Vou botar dois ovos, porque a Lois gosta. Pronto, eu vou fazer de carne moída, queijo, banana com canela. Né? Vamos pegar massa. E aí, apertando com garfo, como tradicional, pastel. Ele tem que estar bem selado, pra não se abrir. Não, olha. Ele fica assim, nós vamos manter ele num plástico, pra não ressecar. Nossa, que fininha.